O time do Londrina no sistema defensivo principalmente é horroroso, o zagueiro furou a bola, vai... E olha o Londrina chegando, ai ai ai, vai fazer, bateu pro gol e o gol... Inacredita... É o camisa 7, Valor? Douglas Santos. Marcinho do Londrina. É o camisa 7, o Douglas Santos, num contra-ataque. O Léo, a bola passou entre as pernas do Léo Santos. Entre Léo Santos, não, Léo Santos não, Ramon. Entre as pernas do Ramon que não conseguiu acompanhar. Ô gente, é inacreditável o Cruzeiro toma a virada para o poderoso Londrina 2x1, Thiago Valor. É a pior defesa do campeonato brasileiro. 25 gols em 15 jogos. O Cruzeiro consegue tomar a virada do Londrina, que é o segundo pior ataque. A jogada de Felipe Vieira, Douglas Santos, camisa 7, um toquinho na saída do Fábio, 2x1 Londrina. Ô gente, é inacreditável. Não tem a menor condição, Luciano. Eu tô tentando achar uma palavra que traduz o que está acontecendo. Eu não vou nem entrar na questão, Diogo, deste gol, não. Eu vou perguntar para o Cruzeirense qual é o limite. Qual é o limite que iremos fazer alguma mudança. O que é que precisa acontecer para provar que do jeito que está, não irá dar certo.